De acordo com a polícia militar, a vítima seguia de carro do condomínio Lagamar, sentido ao bairro Jardim Áurea. Quando ele chegava próximo a esta igreja, três bandidos armados entraram na frente do veículo. O motorista se assustou e ainda conseguiu tirar o carro da frente desses assaltantes. Só que os bandidos efetuaram disparos que atingiram os pneus do veículo. O motorista perdeu o controle da direção, atravessou um terreno baldio e acabou parando logo à frente. Os pneus haviam estourado e também estava vazando óleo do carro. Os criminosos seguiram correndo em direção à porta do motorista e anunciaram o assalto. Eles pegaram cerca de 200 reais em dinheiro e o celular da vítima e em seguida fugiram. Por sorte, o motorista não teve ferimentos, acionou a polícia militar, que fez intenso rastreamento aqui nesta região. De imediato a gente começou o rastreamento, fizemos uma operação nas imediações para localizar e prender esses indivíduos. Que evadiram o sentido ao Matagal próximo lá, realizamos o cerco, mas até o momento ainda não encontramos eles não. O primo de seu Hélio foi outra vítima de assalto no bairro Jardim Áurea. O caminhoneiro conta que o parente dele seguia a pé quando foi abordado pelos criminosos. Quando chegou na descida aqui perto da caixa d'água, três indivíduos apareciam com um podão na mão falando para ele que ele tinha perdido. Aí queria o dinheiro dele, meu primo recusou entregar. Ainda de acordo com o Hélio, o primo dele tomou um golpe de facão no braço. Deu uma podazada no rosto dele, ele levou o braço, cortou o braço e em seguida tomaram a carteira dele, roubaram uma certa quantia pequena de dinheiro dele, ainda jogaram os documentos, dê tudo para a pista. De acordo com este caseiro, além dos assaltos, a região do condomínio Lagamar vem sofrendo com uma onda de furtos. Eu não sei onde eles moram não, mas de dois meses para cá está direto, entendeu? Está sempre frequente. Assalto, tudo, mão armada, está assim. Não tem para onde correr? Não, é esperar e ver o que acontece. A polícia segue em rastreamento atrás dos criminosos. Então, a gente já vem recebendo algumas informações, algumas denúncias, tudo leva a crer que trata-se do mesmo grupo que está praticando esses fatos ali naquela região. E dentro em breve, pelas informações que a gente já tem colhido, dentro em breve eles serão presos e responderão por esses fatos.